Eita coisa linda! Tá arrumando a cama, meu amor? Tô arrumando, Rosi. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Diga, meu amor. Eu não sou teu funcionário. Tá. Eu sou teu marido, tá? Tá, meu filho. Sou teu funcionário não, rapaz. Teu empregado não. Tá bom, estira bem aí o lençol, tá? Usa detergente, tá, meu bem? Porque senão fica cheio de gordura os copos. Rosi, deixa eu te dizer uma coisa pra você. Que eu já te disse e você não entendeu. O que foi, meu bem? Eu vou desenhar pra você. Eu não sou teu funcionário. Olha pra minha cara. Tô olhando meu amor. Não sou teu funcionário. Meu lindinho. Meu lindinho. Eu também não sou teu empregado. Tá bom. Eu sou teu marido. Eu sou o macho da casa. O cunhudo. Tá bom. Ai, que lindo. Ah, isso mesmo. Não bota a roupa do avesso, não, que eu não gosto. Rosi. O que foi? Não vamos fazer nada. O que foi? Eu não sou o teu empregado. Eu sou o teu marido. Eu já falei pra tu que eu sou o cunhudo aqui. É. E eu não sou teu funcionário, não. Toma. O que é isso? Um dinheirinho pra você, meu bem. É? É. Tem um cafezinho? Um pãozinho na chapa? E agora? E agora? Não, eu perguntei o que é mesmo. E agora? E agora? E agora? Obrigado.